Você já pensou criar slides, ebooks de uma forma gratuita, sem gastar um real e de uma forma muito profissional, utilizando ferramentas gratuitas? Eu estou falando aqui do Google Apresentações. Fica nesse vídeo aí que estarei ensinando a você como você faz isso de uma forma totalmente gratuita. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você cria os seus PDFs ou seus slides também, pra você criar um ebook ou apresentação dentro do Google Apresentações. Bom, se você já gostou desse vídeo também, deixe seu like e também se você queira receber 100% das notificações, se inscreva no canal e tique o sininho cinza ao lado, pra você receber todas as notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Esse site aqui, ele tem esses modelos de apresentação, né? Tem vários modelos aqui, ó, que eu vou mostrar aqui pra você, mas eu vou fazer aqui, mostrando esse modelo aqui como uma forma de apresentação pra você, como você pega esse modelo de slide e joga lá no seu Google Apresentações, que é de uma forma totalmente gratuita, tá? Existem algumas formas aí do Canvas, que eu vejo muita gente fazendo no Canvas, eu já tentei no Canvas e sinceramente não me acostumei, tá? Porque o Canvas, ele vai montando aquele arraso e solta, né? E não é, de certa forma, um texto, né? Que você tem que ficar fazendo e tudo mais. Eu me identifiquei muito mais no Google Apresentações do que o próprio Canvas, tá? Ele é um pouquinho mais, digamos, frescorento pra fazer algumas coisas. Eu não sou muito disso. Mas, enfim, vamos lá então. Primeira coisa, você acessa esse site, eu vou deixar o link na descrição desse site, tá? Galera, ó, deixando bem claro, isso é totalmente gratuito, tá? Não, você não vai pagar, por mais que pareça muito profissional, você não vai pagar nada em cima disso, tá? Você entra nesse site, eu vou deixar o link na descrição, você clica, escolhe algum modelo aqui e clica em cima desse modelo. Por exemplo, eu cliquei aqui em cima, ele vai abrir uma outra aba e você vai entrar nessa parte aqui, ó, tá? O que você vai ter que fazer? Você escolheu seu modelo e depois você clica aqui, ó, vá para visualizar o download e download. Você clica aqui, ele vai descer nessa parte, fazer download como PowerPoint ou usa esse modelo no Google Slides, que é o Google Apresentações. Quando você clica nesse botão aqui, ó, no uso no Google, ele vai abrir uma outra aba, tá? Você vai verificar que ele abriu aqui, ó, essa apresentação, né, em uma outra aba e você coloca aqui, ó, usar modelo. Você clica aqui, ele vai adicionar lá no Google Apresentações. Vamos verificar aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó, que tal os modelos, ó, ó lá, já apareceu, você viu? Já mudei, ele já entrou aqui. O que você vai fazer? Você clica aqui em cima, tá? Ele vai abrir esse slide dentro do Google Apresentações e assim você pode estar editando esse slide, quer ver? Vamos verificar aqui, ó, solicitar acesso à edição. Bom, depois de você ter solicitado esse acesso de edição, você vai receber, você pode atualizar essa página, que você vai receber um outro slide. Nesse caso, esse slide que você vai receber, que é, no caso, o que você pode editar, que seria esse aqui, se eu não me engano, deixa eu verificar aqui, ó, você abre algum daqueles dois. Quando você entrar, você vai verificar que vai conseguir editar, ó, quer ver, ó, não é esse, então é esse aqui, ó, que você recebeu. Ele vai entrar de uma outra forma, é, como se fosse uma cópia, né? Então, você vai entrar aqui no arquivo, ó lá, ó, tá vendo, ó, quando aparecem esses pontos assim, quer dizer que você pode editar, ó, e você vai lá e edita esse programa, esse arquivo, tá? Então, é muito importante você, primeiramente, você faz o download, tá? Vamos verificar aqui, ó, esse caso aqui, ó, esse aqui é também o download da mesma forma desse aqui, e vou entrar dentro desse slide aqui de Apresentações do Google. Depois eu vou solicitar, é, um acesso, na verdade, isso daqui, pelo que eu tô vendo, já tem como você editar, mas se ele tiver fechado, tá, você pode solicitar a edição, que depois ele vai criar um outro arquivo aqui dentro, tá, do próprio Google Apresentações, ó, deixa eu entrar aqui, ó, opa, ele vai entrar aqui dentro do acesso do Google Apresentações, e você pode verificar que vai criar um outro arquivo dentro desse, desses slides aqui, ó, que vai aparecer os modelos que você fez, tá? Assim, você pode, novamente, editá-lo. Você editando esse arquivo, você consegue editar todos eles, tá, todos os slides. Você entrando nesse arquivo, agora fazendo a edição do próprio, deixa eu verificar aqui, ó, você pegou aqui, entrou, fez tudo o que você tinha que fazer, ó, durante todo o slide, ó que legal, ó, são modelos muito legais, galera, você pode editar muita coisa aqui, pode fazer muita coisa, ele traz até aqui, ó, uns Emotion no final, galera, eu só uso esse tipo de slide, tá? Beleza, depois de você entrar aqui, você pode fazer arquivos, depois você pode entrar para salvar esse arquivo, tá? Quer ver, ó, fazer download e download em PDF. PDF, você espera aqui, ele vai aparecer abaixo aqui, fazendo download. Beleza, aí você clica aqui em cima, ó, deixa ele baixar esse arquivo, parece que o que eu tô vendo tá grande. Vou pausar um pouquinho esse vídeo, tá? Bom, beleza, galera, ó, olha só, olha como o seu slide, os seus PDF vai ficar. Pessoal, não tem como a pessoa que abrir esse PDF falar que não é profissional, tá? E lembrando, galera, se você não queira esse tipo de, é, essa página, no caso, ó, você pode entrar aqui, ó, você pode entrar aqui, ó, você clica em cima e clica em Delete, ó, você vai deletando, ó, você vai clicando em cima, apertando Delete, ó, você vai deletando tudo, entendeu? Então, é uma forma muito fácil de você criar os seus PDF de uma forma profissional. Praticamente, você pode utilizar esse slide mesmo, é, já criado aqui, você só pega e edita, sabe? Você não precisa ficar pegando, criando todo o PDF inteiro e acho que é um trabalho muito grande. Se você já tem modelos prontos na internet, por que você vai montar o seu próprio modelo? Claro que é um modelo que você pode montar do seu jeito, mas eu sou uma pessoa muito prática, sabe? Eu pego o modelo, já quero pegar o modelo já pronto, já fazer em cima, tal, já fazer o download em PDF e mandar para a minha estrutura e começar a capturar e-mails pela internet. Então, galera, eu acho que é dessa forma aí que você pode fazer, tá? De uma forma profissional. E se você queira realmente saber como você pode estar fazendo o seu slide também, esse site, né, onde você pode ter acesso a esse site, vou deixar um link na descrição e você vai receber em seu e-mail como você faz essas edições em PDF, tá ok? Bom, em slide, na verdade, fazer um e-book slide. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também já se inscreva no canal. Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus. Tchau, tchau.